Música Aqui eu tô com o mestre Cássio Zirpola e tá claro que a gente não tá jogando em casa, né? Mais ou menos, porque a Arena de Pernambuco é a casa também do futebol pernambucano, né? Celso, eu vi isso aqui, era mato ainda. Com a plaquinha, de verdade, com a plaquinha do GPS apontando onde ia ser o meu campo. Quando começou a construção, eu já vi aqui, já muito antes disso aqui ser o estádio. Mas enfim, a gente não achava que estaria aqui na tribuna de um dia fazendo essa live, não. A evolução desses quase 10 anos que quando começou a construção do estádio até que realmente deu uma evoluída. Quase 10 anos de ponta. Quase 10 anos. Mas é. Quase 10 anos. Obrigado.